Essa é a homenagem da gestão construindo uma nova história Para olho d'água do casado e seus 60 anos de emancipação política Foi na fonte da matinha onde tudo começou Terra de gente bonita, de guerreiro e lutador Cidade de turismo e tradição O ponto sol dourado a todos conquistou Sorriso arretado de um povo sonhador Construindo uma nova história no sertão Olho d'água do casado e seus 60 anos de emancipação Olho d'água e você mora em meu coração Olho d'água do casado e seus 60 anos de emancipação Olho d'água crescendo com a nova gestão 60 anos de emancipação política de Olho d'água do casado Parabéns Olho d'água Foi na fonte da matinha onde tudo começou Terra de gente bonita, de guerreiro e lutador Cidade de turismo e tradição O ponto sol dourado a todos conquistou O sorriso arretado de um povo sonhador Construindo uma nova história no sertão Olho d'água do casado e seus 60 anos de emancipação Olho d'água e você mora em meu coração Olho d'água do casado 60 anos de emancipação Olho d'água crescendo com a nova gestão Olho d'água do casado 60 anos de emancipação Olho d'água do casado 60 anos de emancipação Olho d'água crescendo com a nova gestão Olho d'água do casado 60 anos de emancipação